Oi! E aí, meus amores? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Vocês estão vendo que eu já não tô mais nem de blusão, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em Portugal. Então, assim, isso significa o quê? Que o fruto tá dando uma trégua. Gente, olha essa blusa. Eu estraguei ela um pouquinho no Brasil ainda. O que acontece? Eu lavei e ao invés de eu esticar ela bem, eu não reparei que aqui ficou um pouquinho grudado. E eu coloquei no varal, só que aí ficou engrão funhado aqui. Aí na hora que secou, ficou grudado. Aí eu fui tirar, ó. Aí ficou assim. Eu fui esticar assim. Mas enfim, ó. Estamos tudo de preto. Não estamos de blusão, que eu já não aguentava mais usar aquele blusão. Gente, eu coloquei camiseta, ó. E aí, enquanto eu tava me maquiando, eu tava olhando meu braço. Eu, nossa, eu tenho tatuagem, gente. Nossa, eu tenho um braço. Porque a gente até esquece. Só usa blusão, blusão, blusão. A gente esquece das coisas que tem. Bom, meu cabelo tá em aca. Preciso pintar. Mas meu secador queimou. Na verdade, assim, eu não sei. Porque quando queimar, queima por inteiro. O meu é só a parte quente que não tá funcionando. Tá funcionando só a parte gelada. Imagina só. Ficou tremendo na base. Mas aí não seca bem, ó. Tanto é que eu tô deixando ele secar um pouquinho. Tá armado. Enfim, nós vamos pra uma cidade vizinha aqui. Dar uma olhadinha em algumas coisas que eu preciso comprar. E aos poucos é isso. Vida de imigrante, né? A gente vai conquistando as coisas aos poucos. Um passo de cada vez. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Agora fala pra uma pessoa ansiosa. Tem paciência. Queria já chegar aqui com tudo. Não tenho que sentir falta de nada. Mas assim, é aos poucos mesmo. Vida de imigrante é isso. Pra não ser que você venha, ó. Na bufunca. Aí você chega assim, ó. Mas, então a gente vai lá comprar um pouquinho. As crianças estão na escola. E depois eu gravo pra vocês quando a gente for sair. Tá bom? Só vim dar um oizinho. Agora eu vou passar um olhinho no meu cabelo. Ah, vou mostrar pra vocês qual olhinho que eu trouxe do Brasil. Ainda bem, né? Senão eu estaria sem também. Essa posição é maravilhosa, né? Só que não. Cadê meu olhinho? Ó. Gente, sabe o que é isso? Secador gelado. Olha isso. Senhor. Ó. Daí o selfie. Meu Deus. Como que a gente fica com a autoestima aqui? Como é que a gente fica? O autoestima vai lá embaixo, né? Puta que lá merda. Aí eu passo aqui. Nas pontas, ó. Aí depois eu vou subindo pro meio. Aí do meio pras pontas. Ó. Tá vendo? Aí agora, ó. O que sobrou um pouquinho pra baixar os frios. Faz milagre? Não faz. Porque nada ajuda, gente. Não tô conseguindo fazer hidratação porque eu não tenho creme. Não tenho óleo de coco. Não tenho óleo de hidratação. E agora o secador também não tem mais. Então só tem esse óleo pra me ajudar. Já tem o restinho. É o que tá tendo. É o que tá tendo. É o que tá tendo. Gente, chegamos em... Como é que chama? Olha esse parquinho aqui, cara. Nossa, olha que grande. Vila Real aqui. Em Vila Real. Olha que bonito. Nossa, isso tá top, hein? Grande, né? Nossa, olha o trevão de basquete. Que da hora. Muito massa. Olha o trem aqui, ó. Olha o negócio de trem aqui. Nossa, olha que bonito. O que é isso aqui? Espaçoso aqui. Chegamos no atacado, o recheio. Ah, tem até o pão de gasolina deles. Aí que tá a dúvida. Será que é boa a gasolina? Não. Olha esse mini cooper que bonitinho. Olha aqui, ó. 5,29. Quanto a gente falou? Não lembro. 6,49. Gente, na tinta ali que eu mostrei, 6,49. No mercado que a gente compra, paga 12. Bem barato as coisas. Milka. Milka. 76 centavos. E no mercado é 2 e pouco. 1 e pouco, aliás. Cadê do grandão, amor? Tem do grandão? 2,70. 2,74. 2,74. Ó. 1,04. E o Ricardo comprou DCI mesmo. Essa marca pagou 3. Ó. Granulado. 3,69. 18 euros. Ótimo. Quanto que é, amor, lá no mercado? 80. 89. Aqui tá 65. Ó o molho de tomate, amor. 88 cêntimos de 500 gramas. Tá 80. Lá a gente paga 1,99. Ou 1,99 não. Lá a gente paga 99. Deixa eu ver. Farinha anopolitana. Massa de macarrão. Tem que estar escrito para bolo. Aqui, ó. 1,19. Para bolo. Que vem com 10 unidades. Mas... Não. Acho que eu cheguei a pagar menos. Eu já cheguei a pagar 89 centavos lá. Ah, essa aqui, ó. Para bolo? Não sei. Tá escrito para bolo? Peros, 44 cêntimos. 69. Ó o feijão. Mas, ó. Também tem que pegar 6 unidades. Mas lá tava quanto, amor? Feijão. Não, mas esse feijão é do menor, ó. Nossa. Tá falando isso. Não, é do de cima. Esse aqui é 1 e pouco, ó. MM. É o MM? É. 47. KitKat. 49. Para o aniversário das crianças, né? Quando comprar os docinhos. Ó o Kinder Bueno. 69 cêntimos. Não tem muita variedade de chocolate. Ó. Esse aqui é pequeno, barra. 1,99. Mas ia para fazer, né? É. Queria barra grande. Não? Não, ó. 5,29. Chocolate em gotas. Ó o chocolate em pó. 3,499. 3,34. De 1 quilo. 1 quilo? Aham. É que eles não têm a marca deles. Tipo, é cheio. Aqui é produto de limpeza. Não, mas eu tô... Não, eu tô só falando. Eu acho que pra cá é só produto de limpeza. Não tem nada de... Olha os vinhos. Quer ver os vinhos? Não. Caju. Ó, lendo. 9,49 cada um. Gente, enorme aqui. Tem um preço muito gostoso. Aham. Ó os energéticos. 99 cêntimos. Quanto que tá no mercado? Ó, essa fanta. Tá 99 cêntimos. Ela é mais clarinha porque tem menos corante. É mais saudável. Foca aqui, ó. Com 20... 24 unidades. 63 cêntimos. De 1 litro cada um. É brasileira essa, não é? Isso aqui eu tenho, ó. Brasil. 8,49. A forma 7,69. Pra ver os negócios pra festa das crianças, gente. Que eu que vou fazer o bolo. Ó, com 75 unidades. Mas esse aqui não tem tampa? Acho que esse aqui não tem tampa, amor. É que você não embala nesse pra mim. É. Não, mas esse aqui é o melhor, ó. Que tem tampa. 9,49 com 50 unidades. Ah, leite condensado. Será que é esse aqui? 1,54. Leite condensado, né? Estamos indo embora. De mão abanando. Não, mas fizemos a descoberta do ano aqui. Muito bons preços. Muito bom preço. Gente, o que acontece? Precisa trazer os comprovantes da atividade. Dos recibos verdes. Lembra que eu falei pra vocês que recibos verdes é tipo meia aí no Brasil? Então, aí, pelo meu NIF, que é o CPF aí no Brasil, tá? Pra vocês entenderem. Pelo meu NIF ele não consegue puxar e ver que eu tenho atividades abertas. E aí, a gente não anda. A gente não sai com o papel das atividades por aí. Você abriu o ativo. Ninguém sai com isso aí, né? Não, e outra. Pra comprar aqui, tem que ter o cartão do recheio, né? Do mercado. Só que pra ter o cartão, você tem que vir com a papelada das suas atividades, né? Que você abriu e mostrar pra eles fazerem o cartão. A gente lá ia saber. Porque aí no Brasil, pra fazer o cartão, precisa só do CPF e às vezes o comprovante de endereço. Às vezes ainda. Aqui não, aqui eles são mais rígidos. Aí, ou seja, a gente foi dar uma olhadinha. Não gravei muito certo pra vocês, que eu tava morrendo de medo de alguém chegar e falar assim. Viu? Senhora, não pode gravar aqui não. Aí, eu tava assim, ó. Mas deu pra ver mais ou menos os preços de algumas coisas. E é isso. Agora, partiu embora. Partiu embora. Gente, então de dica. Eu não sei como que é no macro, mas a menina do vídeo falou que era, né? Assim. Ela falou que era a mesma coisa. Porque a gente foi assistir agora um vídeo no YouTube pra ver no macro. É a mesma coisa que a gente deu uma olhadinha. Vai que o macro seria diferente. Mas então, pra você conseguir comprar ou no macro, na macro. Como vocês falam? Deixa aqui nos comentários. Eu falo no macro. Como que você fala, amor? No macro, né? Tem gente que fala na macro. Então, pra comprar no macro e no recheio, você precisa trazer o seu NIF. Que é o CPF aí do Brasil, tá? Mas aqui se chama NIF. E também a papelada comprovando que você tem atividades, recibos verdes. Que é tipo o MEI aí, tá? Você tem que abrir uma empresa aqui. Então, tem que trazer isso pra conseguir fazer o cartão. E aí sim, conseguir comprar no atacadão. É isso. Então... Isso que a gente tem compensa. É, que a gente tem compensa. Compensa fazer. Mas a gente não sabia. Então, a gente achou que só vindo é pronto, né? Mas na verdade, a gente veio pra ver umas outras coisas também que acabamos não achando. Mas a gente tava vendo que tem bastante coisa pra aniversário das crianças. Eu quero comprar... Como é que fala? O negócio de fazer bolo redondo, sabe? Tipo, pra eu rodar o bolo. Fazer certinho. Porque eu vou fazer o bolo. Porque eu quero fazer o bolo, gente. Porque eu vou fazer o bolo que eles gostam. Enfim, vou inventar tal de confeiteira. Fazer uma decoração lá e vai ficar bom. Mas é isso. Então, estamos voltando pra casa. Gente, viemos na chinesa. Comprar uma forma. Uma panela. E o negócio é assim. Eu queria pegar outras coisas, mas não tem aqui. Então, a gente vai ver na Amazon. Né, amor? Vai pegar mais o que aqui? Gente, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou na japonesa. Ó, essa panela de inox foi. Quanto? Ai, gente. Nem sei onde tá o valor dela. Mas, enfim. Essa panela. Aí, essa balança. R$7,90. Pra fazer receitinhas. Então, tava sentindo falta. Aí, isso aqui de pincelar. R$2,50. Que eu não tinha. Aí, o cara acabou pegando lixo lá. Que tava precisando de lixo. R$1,75. E de R$1. E essa forma aqui, que foi a mais cara. R$9,75. Agora, vamos rezar. Vai. Tirar a meia? É. Pode. Vamos rezar. Olha isso. Meu Deus do céu. Fala aí pros seus amigos. Oi. Já que eles assistem seus vídeos. Quando eu vou fazer um vídeo? Vai ser aí? Tá do 10k. Vai. Vamos rezar. Gente. Abajurzinho. Que é um edificador. Mas serve de abajur também. Gente. Isso aqui eu tô fervendo água na chaleira. Bolinho de laranja. Para as crianças levarem amanhã para a escola. Óbvio que não vão levar tudo isso, né? Mas eu já preparei. Para ficar durante a semana inteira. Semana inteira. Hoje é quarta. Então amanhã. Hoje é quarta? É. Tô amanhã em sexta. É... Então eles vão levar para a escola. De lanche na sexta. Comer final de semana também. Enfim. Uma delícia. Se for hoje. Tão fácil. E tem receita lá no meu canal de receita, tá? O link sempre fica no box de informação. O negócio tá pelando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Sai no fumaça. Aí, ó. Tá vendo? Ó a fumaça. Tá vendo? Olha como... Ó. Ah, vocês não vão ver. A fumaça. Mas enfim. Olha como fica fofinho, gente. Ai, meu Deus. É maravilhoso esse bolo. Minha gente. Nossa. Olha isso. Borrando. Chega nessas horas. São 11h10. A gente tá o quê? Regaçada. Maquiagem toda cagada. Enfim. O que eu vou fazer agora? Tirar essa maquiagem. E... Colocar a touca. Escovar o dente. Cama. Deixa eu falar uma coisa pra você. Em Vila Real, nós fomos em três lugares. Acabei não gravando os dois primeiros, que foi super rápido. E foram em locais pequenos. Então, assim, não dava pra gravar. Aí depois a gente foi no atacadão. Não conseguimos comprar nada lá, né? Porque vocês viram que precisa fazer o cartão. E pra fazer cartão... Ai, gente. Cara, eles complicam demais. Pra fazer cartão... Eu preciso levar papelado pra fazer recibos verdes. Pra comprovar que você tem... Uma empresa aberta aqui. Só que eu não fico andando com esses papéis. Nem com o meu NIF eu não ando. E na verdade, assim, porque o NIF é o CPF. Eu só tenho um número num papel. Eu não tenho, tipo, um cartãozinho. Tipo, como a gente tem aí no Brasil. Enfim. Então aí a gente só deu uma olhada. A gente entrou pra ver como é que era esse recheio. Gostamos bastante. Os preços são ok. Porque a próxima vez que a gente for pra lá... Porque não tem recheio na minha cidade. Então a próxima vez que a gente for, já sei que eu vou levar toda papelada. Então é isso, meus amores. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários falando. Se vocês... Quem mora aqui em Portugal, vocês já foram comprar no macro. E no recheio. Qual que vocês preferem. E... Qual que vocês acham que tem o melhor preço. Amanhã a gente vai pra Porto. As crianças vão pra escola. Se Deus quiser. Se eles estiverem bonzinhos. Mas vão estar sim. Aí eles vão pra escola. E eu e o Ricardo a gente vai resolver umas coisas que a gente precisa resolver em Porto. Vai ser a primeira vez que eu vou. Nunca fui pra lá. Nunca saí daqui. Hoje foi a primeira vez que eu saí. Da nossa cidade. Porque desde quando a gente chegou. Aqui eu fiquei. Na verdade assim. Eu fui pra Porto quando eu cheguei. Porque eu fiz a migração. Passei pela imigração em Lisboa. Depois eu peguei o avião. Fui pra Porto. Depois o... O transfer que o Carlos tinha alugado. Pegou a gente e veio pra cá. Então depois daqui... Depois disso nunca mais eu saí daqui. Então hoje foi a primeira vez que eu saí da cidade. Fui em outra cidade. E amanhã vai ser a primeira vez que eu vou em Porto em si, né. Porque quando eu fui só foi tipo... É... Descer do avião e entrar no transfer. Gente, mas é isso. Eu tô muito, muito cansada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha parado de fazer lancheira com frufruzinho, sabe. Porque assim... Eu sempre gostei disso. Mas eu também sei o espaço deles. E eu sempre pensei assim... Eu nunca vou querer fazer algo só porque eu quero, né. Então assim... Igual quando eles crescerem. Eu não quero que eles façam a faculdade que eu quero... Ai, eu quero que eles sejam médicos, advogados. Não. Eu quero que eles sejam felizes. Escolham o que eles quiserem ser. O que eles quiserem ser, eu vou apoiar. Então... Eu tenho essa consciência assim desde agora, né. Igual o lancheiro. Eu sempre gostei de fazer frufruzinho, não sei o que. Só que... Não é sobre mim, né. É sobre eles. Então eu sempre falava pra eles. Olha, no dia que vocês não quiserem mais... Isso desde o Brasil, tá. No dia que vocês não quiserem mais... Vocês falam pra mamãe. A mamãe não faz mais. A mamãe não manda. Ai, desculpa, gente. A mamãe não manda mais palitinhos. E tudo mais. Beleza. E eles... Não, mamãe. A gente gosta. E continuamos. Quando a gente veio pra Portugal, eu perguntei pra eles. Vocês querem que a mamãe mande palitinho? Aí eles falaram que não. Aí eu... Tá bom. Né. Tipo assim. Acho que outro clima. As crianças são mais... Como é que fala? As crianças aqui são mais maduras, né. Mais assim... Enfim. Eu respeitei. Parei de mandar. Aliás, nunca mandei. Aliás, aqui em Portugal. E aí hoje, o Gustavo e o Matheus, eles pediram pra amanhã levar, pra colocar palitinhos. O que acontece? Tem uns amiguinhos deles. Dois amigos. Não sei se mais, mas pelo menos os dois comentaram no meu canal, aqui no canal. Oi, sou amigo do Gustavo e do Matheus. Colega do Gustavo e do Matheus. Porque aqui eles não falam amigo, eles falam colega. Até quando... Em questão de trabalho, né. Quando as pessoas trabalham. Ah, fala lá com a minha colega. Falo desse jeito. E aí, o Matheus pedindo pra colocar palitinhos, pra fazer como antes. Eu, tá bom. Então, amanhã a mamãe vai fazer. E... E é isso. Vai me dar um trabalho? Vai me dar um estropólio. Porque eu tenho que enfeitar mais. Enfim. Mas aí, eles pediram. Então, eu vou fazer. E quando eles falarem com a mamãe, eu não quero mais. Tá tudo bem também. Então, é isso, gente. É... Vou ficando por aqui, tá? Porque agora eu tenho que... Lavar esse rosto. Fazer skincare. Colocar toques com o maldeito. Meu Deus. Amanhã eu gravo pra vocês indo pra Porto. Que vai ser a primeira vez. Então, assim. Passeando, entre aspas, né. Porque não é passeio. É resolver coisas. Então... Eu gravo a minha pra vocês, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Vou deixar passando dois vídeos aqui. Lembrando que o Ricardo tá com um canal novo. Sempre. Link no box de informação. No comentário fixado. Vou deixar passando dois vídeos aqui pra vocês. Caso vocês não tenham assistido. Um vai ser o último vídeo. E o outro será um recomendado. Se você não assistiu, clique em um dos dois. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.